E aí galera, gordinho na área, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a nossa receita é estrogonofe de frango então, roda a vinheta! Pessoal, o estrogonofe, ele em si, é uma receita da Rússia, né? A sua origem e tem a família Estraganov que deram a origem a esse prato que na Rússia, Estragovi, é cortar em pedaços A receita original, ela é cubos de carne ao molho de creme de leite Eles atribuem essa receita ao aristocrata Pavel Estraganov que foi assim, um nome conceituado dentro dessa família tão importante na Rússia Só data-se de 1500 os registros dessa receita Só no século XIX, que essa receita foi levada para a França E o chefe Thierry Costet, ele atribuiu outros temperos Ele agregou o champignon e a páprica também Então, foi divulgado, né? Que aí, para toda a Europa, para os Estados Unidos que chegando lá, eles agregaram o ketchup E aqui no Brasil, né? Como não podia deixar por menos O brasileiro também, como ele gosta, né? De reinventar as receitas Atribuíram o frango, né? Então, a proposta da nossa receita de hoje é o Estroganov de frango Aí, pessoal, a receita, né? Vindo para o Brasil O brasileiro, né? Dando o seu, aquele famoso jeitinho Reinventaram, né? A receita, porque a original é de carne bovina, né? Cubos de carne ao molho de creme de leite E o Brasil, né? Lógico, chegando aqui Eles, é... Para ficar uma receita, né? Mais em conta Então, é... Cubos de frango ao molho de creme de leite Então, nós vamos para os nossos ingredientes Nós temos 600 gramas de peito de frango em cubos Duas colheres de ketchup Uma colher de sopa de mostarda 50 ml de conhaque para flambar Meia cebola cortada em cubos Três dentes de alhos cortados em cubos 100 gramas de champignon laminados Uma colher de sopa de amido de milho Uma caixinha de creme de leite Um sachê de molho pronto de tomate Os temperos Sal Azeite para refogar Pimenta do reino Temos o chimichurri E aqui nós temos a páprica Vamos começar temperando o nosso frango Eu tenho aqui pimenta do reino É opcional Vocês podem colocar, né? O tempero que vocês quiserem usar Mas eu acho que dá um sabor Fica muito bom na nossa receita Eu vou usar um pouco de páprica Fica uma delícia A mostarda Todos os temperos que eu estou colocando aqui São opcionais Vocês podem estar usando, né? A gosto de vocês Agora eu vou mexer, né? Para temperar E agregar, né? Esse sabor, esses temperos Aos cubos de frango A nossa frigideira, ela está no fogo Eu vou colocar azeite Para dourar, né? O nosso frango Mas primeiro Eu vou colocar o alho Isso Vai dar um perfume, um sabor A nossa receita Vocês já deixam, né? Aquele like para a gente Deixa o joinha Fortalece Ajuda muito o nosso canal Vocês que estão chegando agora Sejam muito bem-vindos Ativem o sininho, tá, pessoal? Vocês vão ser avisados A todos os nossos vídeos São três vídeos por semana Três receitas diferentes Toda segunda, quarta e sexta Agora Eu vou colocar O frango E aqui eu vou deixar ele fritar Até depois Eu vou vir com o conhaque Para flambar Pessoal Depois que o nosso frango Já refogou A água dele Já secou Então Eu vou acrescentar O sal Uma pitadinha Vou mexer E agora Eu vou colocar O conhaque E vou deixar ele flambar E agora Pessoal Esse flambar Ele não fica álcool Na nossa receita Só fica aquele sabor Do conhaque Mas aqui vocês podem Usar o conhaque Igual eu usei Pode ser a vodka Porém ela não vai dar sabor Nenhum Ou então Pode ser a cachaça Que vai dar um sabor Bem menino Então Fica a critério De vocês Eu vou colocar a cebola Eu vou deixar Ela fritar Com o frango Até ela dourar Também Agora que a nossa cebola Ela já refogou Eu vou colocar O ketchup Que ele vai dar Um sabor Adocicado Um agridoce A essa receita Vou vir com o bolho De tomate E eu gosto muito Do chimichurri Eu acho que ele Agrega um sabor Muito bom E eu vou colocar Mas se vocês Não tiverem Ou não quiserem Não precisa de usar Aqui agora O frango Ele vai ficar Cozinhando Pelo menos De 5 a 8 minutos Né? Para ele poder É... Absorver O sabor Do molho Também Aí para o frango Né? Ele cozinhar E ele absorver O sabor Do molho Eu vou Acrescentar Meia xícara De água E ele vai ficar Aqui De 5 a 8 minutos Né? Para ele terminar De cozinhar No molho O nosso frango Ele ficou cozinhando Por 5 minutos Agora Aquele truque Sabe quando você Chega no restaurante Aquele molho É... Brilhante Encorpado Então O amido Que eu reservei Eu vou colocar Meia xícara De água Eu vou Dissolver Para ele Não empelotar O nosso molho É que Nosso molho Vai ficar Encorpado E vai ficar Com aquele Brilho Muito bonito Isso Os restaurantes E os chefes Não contam Mas O gordinho Conta Para vocês Sem segredo Nenhum Eu vou Agregar Isso agora A receita Vou mexer E ele vai Cozinhar Por 2 minutos Aqui Só para poder Não ter o gosto Do amido E ele já Vai encorpando Olha Para vocês Verem Como que Já mudou Olha o brilho Desse molho Agora Eu vou Trazer O champignon Vou colocar Na nossa Recipa Quem não Gostar Não precisa Mas eu acho Que dá um sabor Especial Ou então Vocês podem Estar trocando Por milho verde Que fica Uma delícia Também E agora O nosso Creme de leite É uma caixinha Agora vamos incorporar Esse creme de leite Ao nosso molho Nossa Está dando água Na boca Que delícia Olha Um almoço De domingo Ou mesmo Dia a dia Para receber Uma visita Nossa Fica Maravilhosa Essa receita Uma Uma Se inscreva no canal Gordinho na área, voltando com o nosso estrogonofe que ficou delicioso Olha o nosso prato, como que ficou Deu a caprichada, né pessoal? E agora, aquele momento difícil que eu sei que vocês ficam aí com água na boca Mas eu vou experimentar essa maravilha de receita Hum, olha o brilho desse estrogonofe Olha como que ficou Hum, nossa Olha aqui pessoal Deixa eu pegar um pouquinho aqui com o arroz Nossa pessoal, maravilhoso Fica cremoso O sabor, assim, você consegue sentir O sabor do conhaque Até da mostarda que você tempera Ele fica mais É uma picância, assim Não, mas fica maravilhoso, né? Façam, né? Na casa de vocês É uma delícia Muito fácil de fazer essa receita Eu espero, né? Que vocês tenham gostado do nosso vídeo Da nossa receita Pessoal, muito obrigado, né? A todos os inscritos, né? Vocês, clique o sininho Que vocês vão ser avisados São três receitas por semana Logo abaixo do vídeo Deixem, né? As suas dúvidas As suas sugestões Os elogios Que são muito bem-vindos Que nós vamos responder com muito carinho O Gordinho na área vai ficando por aqui Compartilhem, né? Os nossos vídeos Com os seus amigos Nas suas redes sociais Que isso é muito importante para a nossa E para o nosso canal Pessoal, muito obrigado a todos Um abraço, né? E tchau, tchau Música 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 Música